Glória a Deus, aleluia, continue em espírito, continue em espírito, Deus ainda está falando nesse lugar Deus ainda está falando nesse lugar, glória a Deus Esse Deus é maravilhoso Cante Tu és a minha luz, a minha salvação, te me renderei Deu melhor pra você nessa noite? Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, nada temerei Tu és Tu és Tu és digno Tu és digno Tu és digno Tu és digno Pega a sua mão Está chegando o grande dia Está chegando o grande dia Eu quero te convidar você aqui a sua mão Pega uma vez, pega a mão Está chegando o grande dia Tu és, tu és, tu és Tu és a minha luz A minha salvação é a ti E eu me mereço Se ao teu lado estou Segura em tuas mãos Se ao teu lado é o teu rei Como se fosse um corão Diga o meu rei Tu és santo Tu és santo Ó Senhor Deus merece o teu melhor, querido Tu és signo Tu és a ti Só em ti confiarei Eu nada perderei Desde em ti eu irei Pois eu sei que ele está Pois eu sei que ele está Eu nada perderei Eu nada perderei Eu nada perderei E eu nada perderei Eu nada perderei Você merece o teu eu Eu nada perderei Meu Deus am 所以 que ele está E um dia voltará Do seu plano buscar Pra sempre estará Ao mesmo tempo Levante as mãos O que vai chegar no meu pedido De eu mudar a certeza De eu mudar a certeza De eu mudar a certeza Vem Jesus Vem Jesus Para tratar Para ver Senhor Jesus Só quem crê, só quem crê Vem Jesus Vem Jesus Para cada hora vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Para cada hora vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Para cada hora vem Senhor Jesus Só em ti confiarei Eu nada perderei Nem de ti eu virei Pois eu sem segredos Vem Jesus 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 La Vem Jesus Lá Vem Jesus Vem Jesus Vemิ Jesus Vem Jesus Amor Vem Jesus Weaver